E aí, galerinha do tubulês, quem fala? Nós vamos te demonstrar mais um vídeo Bom, hoje eu tô aqui, porque Eu ganhei outro baú gigante Eu não vou levantar o vídeo do baú gigante nessa vez É assim, olha Tava subindo numa batalha Tô deixando aí uma print Vou deixar aí uma print na tela E aí, olha o que aconteceu Tava jogando uma batalha Assim, no meio de cá no Skype Aí eu fui lá E ganhei a batalha Três coroas Mentira, foi Deus Depois Eu vou que foi o baú do clã Eu tirei uma print bem na hora Eu vou completar o baú da coroa Aí depois eu vou abrir o baú do clã Pra finalizar o vídeo Então, bora fazer uma batalhazinha aqui Com esse deck aqui que eu fiz Eu vou fazer um deck sem lendas Que todo mundo fica reclamando Você é filho das lendas Faz um deck sem lendas Tá bom, tô vindo aqui fazer É, o que precisa é as extras Pronto, vamos testar ele Vamos começar daqui, ó Com a Valves Não, espera Vou esperar o cara jogar primeiro Tem que fazer isso aqui, olha Eu venho aqui, ó E trolo Não vai trolo Morre tudo Gastei o zap Ai, que burro Dá zero pra ele Mas agora é o meu contra-ataque Então eu vou usar Esqueletão gigante A tática desse deck é usar Esqueleto gigante E o bárbaro de elite Porque quando você coloca os dois Se o esqueleto gigante morrer Aí Aí ele dá o dano da bomba Mas se o cara colocar a tropa Que dá aérea Aí você põe mosqueteira Vai lá Chegou na torre, chegou na torre É gg, gg, gg Ó o gás Explodiu um pouco da torre Não foi nem muito nem pouco Mas Foi Só foi Jogar aqui o bárbaro de elite Jogar o zap Agora sim Levar a torre do cara Agora Agora a outra Só vou deixar o cara fazer o contra-ataque dele Vamos lá Certo que ele só jogou o verde dragão? E o mato colobre não sei Ah, nem precisou Pronto, ganhei Válvus A válvus é bem importante nesse deck É, ela é Vamos lá Aqui 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 Isso Com isso Com válvus E ma... E ma... Mago não E válvus E bárbaro de elite Não Maldito gelo Ah, mas eu já levar a torre do meu Então já vou ir no soltar aqui na torre do rei Esse deck aí, ó É sem lendária E é muito bom Fiz aqui alguns gostos desse deck Ganhamos 2 a 0 Balzinho de prata Tá aqui, ó O... O deck Pode tirar uma print Copia Escreve Aproveita esse tempinho que eu tô mostrando esse deck Agora vamos lá Abrir o bal da coroa Ouro Gema Espírito de fogo Gigante Torre de bomba Não vai ser lendária 41 gigante real Eu não uso gigante real Agora eu vou deixar aqui, ó O bal do gigante já abrindo Então daqui a pouco eu volto Aí também daqui a pouco Eu vou abrir outro bal da coroa Então, tchau! Fala aí, galerinha do TudoBelance Que foi Eu só vou te lembrar mais do vídeo Bom, hoje que eu tô começando aqui Eu não vou olhar mais do leite Que eu tô continuando Com aquele daqui lá Esse aqui Esse aqui Eu já mostrei Agora eu vou abrir o bal da coroa Eu não consegui completar o bal da coroa Tá bom? Mas eu vou abrir aqui Um bal grátis Ouro Gema Corredor Como sempre Nunca vem nada no bal grátis Agora eu vou abrir o bal gigante Ouro Boa época 23 anos Aí não vai ser Lendade Falei Papel no manifesto Dia 21 Olha Tchau Então, galera Foi esse vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Então é isso Valeu, falou Fui Tchau